Minha gente, olha quem abriu, o globão, olha que coisa mais linda minha gente, eu trouxe lá de Baturité da casa da tia Raimundinha Essa belezura, quem sabe o nome, diga aí que eu não sei não, ela mal saiu, ela é uma batatona bem grandona Ela tá saindo aqui só um punhadinho de flor e saiu, olha esse caixão, coisa mais linda, é um globo Lindo, lindo, perfeição, acabei de chegar de Fortaleza, minha gente, muito cansada, preocupada com as notícias que não são boas Mas com fé em nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, provei uma coisa tão linda dessa no meu jardim, pra quando eu chegar, alegrar meu coração, né Lili? Deus abençoe, Deus abençoe, que coisa mais linda, Deus abençoe a vida de vocês também, em nome de Jesus